Bom dia, galera! Estamos aí começando o nosso domingo, né? E vamos seguir aí o nosso roteiro e trazer a vocês diariamente informações importantes aí para as pessoas que estão buscando uma recolocação, né? Sejam elas empresários, sejam elas empresários que estão insatisfeitos com o que vêm obtendo, querem dar uma repaginada no negócio, seja você uma pessoa que está desempregada e está buscando um novo momento aí da carreira, seja você uma pessoa que já percebeu, né? Que não vai conseguir emprego, que realmente as vagas são menores do que a procura e quer montar um negócio, né? Então eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência aí para ajudar vocês nesse sentido. E hoje eu trouxe um conteúdo que complementa o conteúdo de ontem. Se você ainda não assistiu de ontem, é interessante assistir, que eu trouxe um gráfico onde mostra aí a maioria das pessoas, como é que elas se enquadram, como é que elas encaram os desafios do dia a dia. Muitas pessoas usam o locus de controle externo, ou seja, colocam a culpa ou a responsabilidade em terceiros ou objetos ou pessoas e os empreendedores, eles trazem a responsabilidade para si. Eles sabem que para conseguir um objetivo, para alcançar algo que eles queiram, eles precisam trazer a responsabilidade para eles mesmos e lutar por isso. Agora, essa mudança ela não é fácil, ela não é simples e muita gente quando me procura fala isso, né? Ok, Cláudio, eu sei disso, né? Eu acho que eu preciso realmente buscar a responsabilidade, eu preciso trabalhar a responsabilidade comigo, mas eu não sei como fazer. Então, o primeiro passo que você pode dar é começar a se reconhecer. Quando? Quando você coloca a responsabilidade em outra pessoa ou em outra situação, é começar a identificar que você precisa reconhecer a sua responsabilidade. Esse é o primeiro passo para a mudança e para você saber, de fato, o que você precisa mudar, né? O que você precisa melhorar aí? E hoje eu trouxe um gráfico que vai te dar uma noção mais clara do que que é isso, né? De como funciona, de fato, essa mudança. E ele tem a ver aqui, ó, com o processo de superação. É esse gráfico aqui, ó, que começa com o medo, tá? Depois ele vem para a área de esforço até entrar na área de conforto. Então, se você está buscando a mudança, provavelmente, ó, você vai em algum momento encontrar medo. Poxa, será que essa mudança, ela não vai me modificar a ponto das pessoas deixarem de gostar de mim? Será que eu vou me tornar uma pessoa arrogante, né? Uma pessoa chata? Então, você vai encontrar o medo. Depois, ó, em você se esforçando, você entra nessa segunda fase até entrar na zona de conforto. Isso quer dizer o quê? Que você já está aqui nessa zona, né? É acomodado e confortável com essa mudança. Então, é um processo. Não pense que vai ser rápido. Para algumas pessoas é rápido, para outras é mais devagar. Não se compare com outros, tá? Pode ser que algumas pessoas que você conheça consigam fazer a mudança muito rápido e você seja mais devagar. Ande no seu ritmo, né? Isso aí não é algo para você se orgulhar ou se depreciar. Pense no seu momento, né? Em que você se encontra e como você vai buscar essa mudança. Outro gráfico que vai te ajudar a entender isso é o ciclo da mudança, tá? Ele começa aqui, ó, com a tua, na primeira etapa, ó, na fase da ignorância, tá? É que está invertido aqui. Eu tenho um pouco de dificuldade de ler. Mas aqui, ó, é a fase da ignorância. É quando você não sabe que não sabe. O paralelo bacana de fazer é quando você pensou em dirigir, né? Quando você entrava num carro, simplesmente alguma pessoa dirigia e você era ignorante. Você não sabia que não sabia dirigir aquilo. Em algum momento, ó, você entrou no ciclo da iniciação. Quando você pensou em dirigir, mas sabia que não sabia. Então você já estava aqui, ó, na iniciação. Depois você veio pra cá, ó, pro domínio. Se você começou a treinar, a frequentar a autoescola e começou a trabalhar isso, você entrou na zona do domínio, ou seja, você sabia que sabia. E por último, ó, você veio pra cá. Isso aí se tornou um hábito. Quer dizer o seguinte, que você nem sabe que sabe, né? Ou seja, você está tão à vontade com a direção que você nem para pra pensar onde é o freio, onde é a embreagem, como é que acelera. Você faz isso automaticamente. Então isso aí é pra você refletir e começar a pensar em como foi a tua evolução em outros momentos, né? Então provavelmente se você buscar empreender, você buscar ser protagonista da sua vida, você buscar ser um líder, você vai passar por essas etapas, por esses ciclos e é natural, tá? Que você enfrente alguma dificuldade, que você tenha alguma dificuldade. Mas você precisa insistir pra que a coisa aconteça, né? Pra que a coisa evolua. E isso aí, gente, vai refletir na tua vida, né? Vai refletir numa postura muito mais proativa, muito mais decisiva. Porque à medida que você definir um objetivo, você vai trabalhar mais forte pra conseguir e vai evitar ficar se desculpando, vai evitar ficar falando pra outras pessoas, culpando outras pessoas. Você vai buscar a sua responsabilidade pra que aquele objetivo seja atingido. Então, essa é a minha mensagem de hoje, tá? Olhe pra esses gráficos aí que foram apresentados e imagine onde você está, em que momento você encontra medo, em que momento você não olha pra tua responsabilidade sobre determinada coisa e começa a trazer pra você responsabilidade, começa a olhar as situações como uma oportunidade pra você mudar de ciclo, mudar de fase, você começar a evoluir imaginando exatamente o que precisa ser feito pra isso acontecer, tá bom? Eu espero que você compartilhe essa mensagem, que você marque, convide os amigos, tá? Que estão nesse estágio aí de mudança, buscando a mudança ou nos negócios, ou buscando uma nova colocação profissional e também aqueles e principalmente aqueles que estão buscando abrir o negócio. Ou seja, aquelas pessoas que já pensam em abrir o negócio, mas não sabem como fazer, que passo dá. Amanhã eu vou trazer um conteúdo bem interessante também pra você voltado à inovação. Nós estamos preparando, inclusive, um vídeo a respeito disso, mas no sentido de você que quer abrir um negócio, mas não quer abrir mais do mesmo, não quer abrir uma coisa que todo mundo já faça. Então eu vou trazer exemplos de empreendedores que fizeram diferente e que estão transformando aí o seu dia a dia, estão buscando inovar, fazer um negócio que possa ter realmente um ganho muito grande, mas sem se descuidar da sua essência, sem se descuidar das suas paixões, dos seus propósitos de vida. Então eu vou falar sobre isso e será um prazer estar recebendo vocês, o carinho de vocês, os comentários, os compartilhamentos. Isso aí ajuda a gente a ganhar mais energia pra continuar trabalhando com esse propósito, tá bom? É um trabalho que a gente faz com muito coração, com muito amor e espero que chegue aí no maior número de pessoas, ok? Um abraço então a todos, um excelente domingo, bom descanso a todos e boas reflexões aí sobre esse conteúdo. Obrigado pelo Yuri aí estar comentando, a Carol, a Dani também, obrigado e um bom final de semana, um bom resto de final de semana e um excelente início de semana pra todos vocês. Valeu? Um abraço, um beijo, tchau!